MÚSICA MÚSICA Mano na cintura Now na cabeça Tras cinco O jeito estão fazendo Later Na cintura Ofra na cabeça Tras cinco Ó o roxo quebra Aqui Na roxa quebra Quebra Rocha Rocha Quebra AO da roxa NA Na roxa E se vai lá no arrocha todo dia vai fazer essa dancinha tão gostosa E me ensina como faz esse passinho inventado da Bahia que é o amor A rocha pelo mundo tá, já vi de mim a ser doente ao Alfonso E segurar a mistura do pagode com uma rocha no sul Brinca rochadão, quem aprende não quer Olha o passo, arrocha, quebra, quebra, arrocha, arrocha Fica um balanço, uma mão na cintura, outra na cabeça Duas mãos em pé, uma mão na cintura, outra na cabeça Duas mãos em pé, ó rocha, quebra, rocha, quebra Aqui, com uma rocha, quebra, quebra, arrocha Fica um balanço, vem Você vai lá no arrocha todo dia vai fazer essa dancinha tão gostosa E me ensina como faz esse passinho inventado da Bahia que é o amor